Nesse ano de 2024 que está chegando, você gostaria de ler a Bíblia todinha e conhecer o Catecismo da Igreja Católica? Sim! Deixa eu fazer um desafio pra você. A vida é feita de propósitos e metas, não sei quais são as suas metas pra 2024. Mas pra quem é membro do meu site, você pode se tornar membro do meu site também, nós temos lá o Plano Bíblico Anual de Leitura da Palavra de Deus e do Catecismo da Igreja. Então lá vai estar uma dica e um caminho pra você dividir essa jornada em 365 etapas. Tem gente que faz verdadeiramente em um ano a leitura todinha da Palavra de Deus e do Catecismo da Igreja. 365 etapas. Talvez você queira dividir isso em um ano e meio, dois, mas em todo caso, vamos começar 2024 com essa santa meta, esse santo objetivo. E com ele vai também o resumo bíblico, um material muito bem pensado pra você, conhecer toda a Sagrada Escritura de um modo resumido, livro por livro. Vai lá no nosso site, conheça, torne-se membro.